E aí, hoje eu tô chegando pra contar pra vocês quais são os perfumes que eu ando desejando. E aí, será que eu vou comprar? Será que quebrarei minha promessa e comprarei algum deles? Quem sabe? Mas hoje eu conto pra vocês quais são esses que estão ali figurando no top 5 desejos do momento, tá bom? Então bora lá! Primeiro que eu ando desejando, já tenho um bom tempo, mas eu confesso que o desejo ficou alto, depois ficou médio, depois baixou e agora tá no pique, é pelo Joy da Dior. E isso se deve, a culpa toda disso, desse perfume ter voltado pra minha lista de desejos, se deve a ideia que comprou ele e começou a falar no vídeo de Chá da Sete, favoritos do mês, do Anólica, que ela tava gostando muito dele, o Joy realmente é um perfume muito gostoso, delicado, um floral maravilhoso, e ele segue bem a linha de outros perfumes que eu já gosto e que tem esse mesmo layout, né, essa mesma vibe, como Forever and Ever, ou Miracle, ou Zara White, né, que lembra os dois, e aí eu fiquei assim, com o desejo por ele, ativo de novo. Comprarei? Não sei, porque eu acho o preço da Dior pros perfumes bem caros, assim, e se eu comprar o Joy só se for um tester ou numa super promoção, mas, por enquanto, não vai rolar. Mas que queria? Queria, tá? Confesso. Outro que eu ando desejando bastante, e também por culpa de vocês, é o Biografia Tradicional. Eu já tinha uma curiosidade nesse perfume há bastante tempo, e aí vocês começaram, de uns dois meses pra cá, a ficar falando, Lali, sabe o Biografia? Acho que o Biografia é a sua cara. Lali, já provou o Biografia Tradicional? Acho que você ia gostar muito dele. E aí eu comecei a ficar com desejos por Biografia, e tá ali na minha lista também, estou esperando que ele um dia receba, assim, um desconto maravilhoso pra trazê-lo pra cá, né? Mas acho que esse desconto não vai acontecer tão cedo, e tão cedo a Biografia não vem, porque tem outros de Dona Natura também na minha lista de desejos, e muito mais desejosos até do que ele mesmo. Como, por exemplo, o novo da linha Natura Águas, né, o Flores Delicadas. Primeiro, eu amei o layout daquele perfume, achei ele lindo demais, aquele tom rosa, assim, meio milênio. Segundo, porque ele mistura flores e frutas, e tem toda uma construção pra ser um perfume pós-banho, pra você se sentir relaxado, feliz e bem perfumado. E as meninas também comentaram aqui que gostaram bastante dele, então é um que tá ali na minha lista de desejos, e eu tô bem curiosa também, pra conhecer porredes que tem rosas, mas de uma forma bem sutil. Então, Flores Delicadas também tá ali. Um outro que tá aí, foi, assim, até uma novidade, porque eu vi o pessoal falando, mas também vi muita gente falando mal, e pra mim ficou ali na indiferença, até que um dia eu tava de bobeira na Riachuelo, e a Riachuelo, e a gente disse, ah, deixa eu provar esse perfume. E amei, foi o Moschino Toy 2. Eu tô bem, assim, contando, né, o tempo certo pra comprar ele, eu achei uma delícia, mas o preço é muito caro, e eu não pagaria o preço que estão cobrando por ele, apesar de ter amado, achado um perfume bem gostoso. E, pra variar, né, o Moschino sempre super criativo e irônico com suas embalagens, que, né, o Moschino é ótimo em fazer frascos engraçados, e que deixa você na dúvida sobre o cheiro do perfume. Mas eu achei ele, é, um floral com fundinho levemente adocicado, muito gostoso de sentir. Nossa, perfume maravilhoso, tô aí desejosa. Outro que eu também não esperava ficar desejosa, mas estou e está na minha lista, é o Crazy Choice de O Boticário. Sim. Cara, eu, assim, se alguém me dissesse que é O Boticário, depois de tudo que a gente já viu nos últimos tempos, e ia lançar um perfume como Crazy Choice, eu acho que eu não acreditaria. Mas que perfume gostoso. Cara, eu gostei muito do Choice, e apesar dele ter patchouli e eu ter uma certa acessibilidade extra ao patchouli e tal, eu gostei do patchouli nele, achei que não tá tão intenso assim, achei até que ele lembra alguns outros perfumes que eu gosto, como, por exemplo, o Angel Demon, né, e o Aura, do Thierry Mugler. O Aura, inclusive, é um perfume que eu comentei com vocês, que eu gostei muito, porque eu achei ele bem diferente, bem naquele, tipo, assim, desveide-me exótico, pra você ficar curioso. E, ultimamente, eu tenho buscado muito nisso. Se é pra eu gastar o meu dinheiro, né, com o perfume, eu quero um tão que exploda a minha mente e me deixe surpresa. Eu quero ser surpreendida. E o Aura me surpreendeu, assim como o Crazy Choice, por ter uma coisa ali que me lembrou o Aura, e eu achei um perfume muito bom, com uma duração muito legal, na pele e tudo, então eu fiquei ali, né, com ele no pensamento, e quem sabe eu não compre o Crazy Choice. O outro que eu tô desejando bastante é o Natura Ex, o Breu Branco, que vai voltar, e, assim, estou super curiosa pra, né, como ele vai vir. O Breu Branco é um perfume que tá no meu imaginário há muitos anos, eu lembro de abrir a revista da Natura, na época que eu tava no colégio, e eu tinha uma colega de sala que ela vendia a Natura e a Avon. Eu sempre comprava, todo mês, alguma coisa da Avon com ela. Só na Natura eu não comprava, porque naquela época não dava, não tava nas minhas possibilidades, o dinheiro que eu ganhava de mesada também não dava, ia todos embora e não ia ter dinheiro pra meus lanches, e eu adorava meus lanches da escola, o roladinho da tia, que era muito gostoso. Então, entre deixar de comer o meu enroladinho e comprar perfume, naquela época, o roladinho, era muito mais vantajoso. Verdade, isso já é jeito. E aí eu não comprava, mas eu olhava a revista e ficava babando nele, no Pripioca, e essa minha amiga, ela teve o brilho branco, então eu lembro dela usando o brilho branco, lembro do cheiro dela. Então é um perfume que eu tô bem curiosa, bem ansiosa, e eu já, assim, quando eu comecei o meu desafio dos três meses sem comprar, e sem comprar perfume, eu já sabia que eu ia quebrar pra comprar o brilho branco, mas só o brilho branco. Então, ou seja, estou, assim, meio sentida, porque muito provavelmente não vou conseguir comprar o Natura Águas, Flores Delicadas, que eu estou sonhando também. Mas, o brilho branco é um que tá ali reinando dessa lista, e seguido, eu acho que, eu acho que eu tô muito ansiosa pra o brilho branco, depois, pro Moschino, pro Moschino Toy 2, aí depois, pelo Flores Delicadas, seguido do Joy, a Crazy Choice, e, por último, o Joy, não, ai gente, eu já me perdi, não sei, mas esses são os perfumes que eu ando desejando, assim, e espero que eu consiga comprá-los esse ano, mas, se não, né, paciência, não é mesmo? Mas é isso, essa é a minha lista de perfumes desejos do momento, e agora eu quero saber de você, quais perfumes você anda desejando por aí, quais você vai comprar de verdade, ou qual você não vai comprar, me conta aqui que eu quero saber, tá bom? Nos vemos em breve, em mais um vídeo, fiquem com Deus, beijos, e tchau!